No menu de reflexão de hoje, trago uma palavra de Jesus, onde ele disse Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A nossa igreja apostólica, através da Santa Vó Rosa e do nosso santo e querido Mão Alto, sempre ensinou para nós que esta verdade em que Jesus realmente deixou na sua palavra se resume hoje na doutrina, na disciplina de nossa igreja. A verdade que liberta, a doutrina que nos ensina, que não deixa dúvida em nosso coração, mostrando para nós a obra de Deus o nosso Pai e a disciplina que realmente mostra para nós que é preciso ter uma disciplina em nossa vida. E a nossa igreja apostólica sempre ensina a cada um de nós que se nós estivermos sempre obedecendo a disciplina, a doutrina de nossa igreja, nós teremos a nossa recompensa. Recompensa essa de herdarmos a vida eterna e aqui na terra de sermos abençoados. Legenda Adriana Zanotto